Já arrancaram as festas em Santa Combadão. Além das zonas de restauração, junto ao largo do município vai encontrar a Comba Expo, mostra de atividades económicas e sociais, espaços de lazer para os mais novos e muita animação. Os primeiros convidados foram o grupo Cordas Partidas e a artista Cláudia Martins e Minhotos Marotos. As festas de Santa Combadão sempre tiveram esse objetivo, que é acolher os nossos imigrantes no seu mês de férias preferido e que vêm com o objetivo de encontrar familiares e amigos. E a prova disso é que todos os dias a restauração está cheia para acolher aqueles que nos vêm visitar, mas também aqueles que estão cá, que são os santacombadenses, todos os dias lutam por um conselho melhor e que aproveitam também estes momentos para usufruir da boa gastronomia, da boa bebida e dos grupos que nos vêm a brilhantar as festas. E temos tido o privilégio de ter ao longo destes últimos anos artistas consagrados que fazem com que seja naturalmente uma casa cheia. Lídia está nos Estados Unidos, emigrou com 9 anos, mas vem sempre à terra. Sempre. Os meus pais estão aqui agora, estavam lá, mas vieram para aqui e agora viemos aqui uma vez ou duas vezes por ano. Vamos sempre aqui. O meu marido gosta muito de Portugal e quer vir agora, sempre. Mas o seu marido é americano. Sim, mas gosta daqui. E sei que também tem trazido sempre o seu filho. Sim, o meu filho vem, a mulher, os gêmeos e a mãe da minha nora. E a comida? Como é que estava a comida? A comida é muito boa. Oh, carne verde e bifanas e o olhobinho. É tudo muito bom, muito bom, muito, muito bom. Estas festas acabam por dar também um alento às associações. Estas festas ajudam-nos bastante. Dão muito trabalho, isto é verdade, montar, instalar, estar aqui todos os dias. Mas economicamente é rentável, desde que esteja a bom tempo. É preciso ressarmos por isso também. E quem é que gosta mais de francesinhas? Os nacionais ou os estrangeiros? A francesinha é a primeira vez que estamos aqui a ter na nossa barraca. Quisemos experimentar uma comida um bocadinho diferente do habitual. E então este ano lançamos a francesinha. Estão a comer toda a gente, está a gostar. Estão a provar, eu ainda não provei. Francisca, os mais novos também a juntarem-se aqui à festa. E isto acaba também por dar um impulso para as vossas atividades do ano. Sim. Nós somos a comissão de finalistas e nós estamos a tentar engadear dinheiro para nós irmos à nossa viagem de finalistas. Então, as festas da cidade são uma grande ajuda já desde há muitos anos. E o que é que vocês fazem aqui ao longo dos dias? Nós vamos estar a vender bebidas e snacks e também temos uma barraca de shots ali atrás. E também temos o jogo do prego para as pessoas divertirem. Temos música. E é assim para as pessoas se juntarem e se divertirem connosco. Dona Fernanda, uma presença batida aqui nestas festas? Sempre. Desde o início. E é que estas especialidades de Santa Combadão passam pelo quê? Tento ir sempre aos produtos que há na nossa zona. Os travesseiros de Santa Columba foram pensados com maçã bravo mofo, creme de ouve e depois, para os tornar mais finos, amêndoa. Para a edição deste ano, foi criado as princesas do Dão, que é com doce de abóbora, nozes e laranja. E os imigrantes, levam para fora aqui estas delícias? Principalmente as compotas. Nas festas tenho sempre pessoas que vêm à minha procura para levarem as compotas, porque tenho também compotas um bocadinho diferentes. David, já sei que tens a pulseira geral, vais estar aqui batidinho todas as noites. Todas as noites, a fechar e a abrir. O que veio aqui primeiro para esta mesa foram as bebidas. Já estou a ver que isso é para vos manter oleados. Manter não, começar. Depois é para manter. Vocês costumam marcar aqui presença? Todos os anos temos um jantar em grupo, por causa do futebol e tudo. Por isso, marcamos sempre presença com 15, 16 pessoas aqui. E vocês jogavam melhor ou confraternizavam melhor? Nós jogamos melhor no bar, normalmente. Mas no campo também era bom. A coesão territorial também passa pelas festas? Claro, claro que passa. O principal objetivo é esse, juntar as pessoas, conversar, enfim, criar espírito de grupo. E, como sabem, isso é uma base fundamental para defendermos o território, para queremos um território solidário e cada vez mais desenvolvido. Tem que ser com este tipo de relação humana. Até domingo, 18 de agosto, a Princesa Dudão vai ainda receber Hybrid Theory, Bárbara Bandeira, Dama e The Jokers. Os bilhetes estão disponíveis online e no posto de turismo. A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos e no último dia das festas.